Aê galera, bom dia, bom dia, bom dia Mais uma vez aí É, o pessoal tá me cobrando aí É, como que limpa a lambari, né? Então, ó Mostrar pra vocês aqui, ó Ó Isso aqui já tá tudo limpo Olha lá Tem uma média aqui de uns, sei lá 60, 70 Lambari Né? E aí tem muito questionamento, né? Tá vendo? A sujeirinha dele praticamente é só isso aqui, ó Olha lá Já fica em cima da talbinha, tá vendo? Olha lá Então é assim Pessoal, o primeiro passo Primeiro passo Pra se limpar o lambari É a ferramenta Olha lá Tem que ser uma faquinha Bem pequenininha Olha lá Com a pontinha bem fina Tá vendo aí? Uma pedra de afiar Olha lá Ó Então a primeira coisa que você tem que fazer Afiar Mas afiar bem mesmo A faquinha tem que tá Cortando Mas cortando Legal mesmo, cara Porque senão não consegue, tá? Vou puxar a tábua mais pra cá E a segunda coisa E a segunda coisa Você Vou pegar aqui uns Quatro lambari Aqui Então é assim Você escamou o lambari Certo? Escamar é comum, né? Olha lá Você escama assim Normal Ou Faz o que eu fiz aqui Porque não deu tempo De eu filmar lá Né? Você põe ele dentro Num saco de harfa Que a gente chama Molha ele dentro d'água E vai fazendo Tipo como se estivesse Engraxando o sapato Aí sai toda a escama Tá? Então Depois O que você vai ter que fazer? Lavar o lambari Antes de você Limpar Você tem que lavar Por quê? Pra ele ficar bem Sensível a você cortar ele Porque senão Quando você vai cortar ele Ele escorrega da mão Porque tá cheio de Né? De escama Tá cheio de sujeira Dos outros peixes, né? Aí você não consegue Ter uma firmeza na mão É perigoso até você machucar, né? Cortar aí a mão aí Né? Então é isso Ah, mas seu Gildo O ruim da gente É A guerrazinha do lambari Né? Que o pessoal reclama Bastante Até tirar uma guerrazinha Dessa Aí ela Muito pequenininha Né? Tem gente que não quer Comer a guerra Que acha que é sujeira Mas guerra de lambari É Basicamente Não é sujeira, né? Deixa eu pegar um negócio aqui Deixa eu tirar essa sujeirinha Aqui, tá? Pra mim fazer Fazer pra vocês verem Né? Olha lá Então eu tirei a sujeirinha Vou dar uma lavada Aqui na Na bacia aqui Na pia, né? Na Taubazinha também Improvisada Né? Não é uma tauba Muito bacana Mas é o que eu tenho aqui agora Pra fazer Então é simples Olha lá Tá? Faca Com a ponta Bem pequenininha Olha lá Faca com a ponta Bem fininha mesmo Olha lá Então é simples Ah, mas lambari É muito pequeno Seu Gil Demora Sim, é claro Se você for Abrir o lambari Aqui Né? Vou fazer um aqui Pra vocês verem Igual todo mundo faz Olha lá Tem gente que vem aqui, ó Vou cortar aqui Bem pertinho de vocês Olha lá Corta a guerra Depois vem aqui, ó Ó Ó Olha lá Ó É até perigoso Né? Aí Enfia a unha aqui dentro, ó Olha lá Tá vendo? Ó Mas é até perigoso Porque você tá com uma faca boa na mão Muito afiada Quando você vai fazer Se escorregar Você corta o dedo Se machuca Então assim Qual a dica que eu dou pra vocês? Olha lá Eu vou sair um pouco Agora vai ficar mais o peixe Coloca o peixe ao contrário A cabeça pro seu lado E o rabo ao contrário Vem aqui, ó Ó Coisa mais fácil do mundo Olha lá Ó Ó Ó Olha lá Abriu Olha lá Ó Abriu do lado Olha lá Do lado da barriga Você dá um corte aqui, ó Não assim Dá um corte Aqui, ó É fácil, ó Colocou a faquinha aqui Que ela é pequenininha Pronta Olha lá Ó Dá uma olhada Ó Aqui, ó Você já tira Toda a barrigada do lambari Você já tira A guelrazinha do lambari Aí, ó O pessoal fala que é muito pequenininho Né? E o lambari, gente Aí, ó Já fica Limpo Aí, ó Você é a guelrinha Ó lá Ó lá Barriguinha Tudo limpinha Tá? Então, assim Você vai fazer, ó Vou fazer mais rápido Um pouquinho Pra vocês entenderem Porque Parece ser muito difícil Mas não é Ó lá Tá? Ó Ó lá Ó lá Ó lá Pronto Ó lá Depois Né? Também Pra evitar de vocês Limpar Barriga por barriga De lambari Tem que passar unha Pegar uma colherzinha E tal O que você vai fazer? Você vai pegar esses lambari Que tá aqui, ó Ó lá Colocar dentro de uma De uma bacia Com água E colocar Vinagre Pronto Colocou vinagre Depois é só chacoalhar Lambari Tá limpo 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 Tá? Isso funciona Pro lambari Funciona Pra Tilapinha Pequena Né? Às vezes você Tilapinha pequena Vem gostoso Pra comer E aí Pra limpar É um trabalho Então, assim É a mesma coisa Lambari Tá? Então, pessoal Isso é mais uma dica Aí do seu Gildo E mais uma vez Obrigado aí Por você estar Me ajudando Tem um pessoal Me cobrando Isso aí Faz dias já Seu Gildo Eu fui em tal lugar Peguei tantos lambari 80, 100 Rapaz Eu acabei jogando fora Então acabei dando Pra alguém Porque eu não consigo limpar É muita coisa Então, assim Coloca num saco de harfa Que a gente fala Que é um saco de batata Faz isso Enche d'água Faz isso Enche d'água Enche d'água Faz isso Já na represa Já não vai ter escama E chegou aqui É aquilo que eu falei Pra vocês Olha lá É só cortar o lambari Na lateral Já põe a faquinha Já põe a faquinha Por dentro Já sai tudo Aí tá pronto O lambari Beleza? Então é isso aí galera Mais uma dica aí De limpeza De lambari Beleza? Valeu! Aí galera Voltando aí Voltando aí novamente Pra terminar o O vídeo De limpeza Então é assim Igual eu falei Olha lá Uma bacia Com água Olha lá Vinagre Olha lá Coloca por exemplo Aqui Uns dois copos De vinagre Mexe aqui Olha lá Aí deixa aqui Uns Cinco Seis minutos No vinagre Pra quê? Então o vinagre Ele vai limpar Toda aquela parte Do peixe aqui Que é aquela Né? Aquela enzima Que ele tem aqui Aquela Proteção que ele tem E Como o vinagre Faz uma ação De limpeza Né? Então ó Ele vai ficar Por dentro Vai ficar Praticamente Vou abrir Isso aqui Arrebentar ele um pouquinho Só pra vocês entenderem Olha lá Ó Acabei de colocar O vinagre Pronto Acabou Aí ó Não tem mais nada Dentro Não tem Aquele negocinho Preto que fica O pessoal Acha esquisito Olha lá Tá vendo? Então é isso aí Beleza? Valeu Vamos que vamos Vamos?